Meu Deus do céu, cadê? Oi! Ah! 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 Oi, prazer do... Se esconde! Ah! A gente vai brincar de esconde-esconde? Se esconde! Ah! Tá bom, deixa eu me esconder, eu vou me esconder... Hum... Deixa eu ver... Hum... Ah, que... Não é esconde-esconde... Ah! É o que? É a esconda do monstro! Ah! É a esconda do monstro! Então você vai ser o monstro e eu vou ter que me esconder... Isso, exato! Não! É o que, então? Do monstro de verdade! Ai, mas monstro de verdade não existe! Ai... É! Ai... 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 É! É? Sim, é! Vem cá! Vem cá! Ah... O que é aquilo ali, então? Aquilo ali... Ah! 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 O que é que tem um monstro aqui? Você me pergunta? Quer que eu vá lá perguntar pra ele? Sim, eu quero! Ah, tá! Eu vou... Não, não, não! Ah! Sim, tem que ir lá perguntar! Eu quero saber! Você vai lá e pergunta! Fala assim... Monstro! O que é que você tá fazendo aqui? Perto da minha casa? Quer dizer... Da casa do minguado! Para com isso! Pede pro bolinho lá? Ah! Não! O bolinho não pode! Por quê? Ele tem boca? Não! Porque ele tá com dor nas costas! Eu tô bem, tu? Não tá, não! O bolinho tá descansando a coluna! Eu tô bem! Vou descansar a coluna aqui! Ai, ai! Para de mentir! Né! Você quer que eu morra? Não! Você quer que eu fique vivo? Não! É, quer dizer... Sim! O que é que você falou? Ai, ai! Quer saber? Quer saber? Eu vou lá! Quero! Eu vou enfrentar esse monstro! Eu vou olhar assim para a cara dele! Vou falar! Vem, monstro! Só vem! Mas você vai sem... Sem se equipar? Ai! Como é que se equipa? Ah! Tcharam! O que é isso? Ah! Lucky Bloco! Ah! Lucky Bloco! Mas... Mas... Mas para que serve isso? Bom! Lucky é sorte! Hum! E Bloco é bloco! Então quer dizer... Ah! Então quer dizer... Que se eu colocar aqui... E quebrar... Ah! Ah... 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 Você não falou que era sorte? Ah... 곳... Ei... 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 É... Guado... Você está bem? Não! Claro que não! A minha cova tá lá embaixo Mas se apareceu a cova Tem que pisar na cova Ai ai Então bolinha Aqui perto da minha casa tem um monstro E eu preciso dar um jeito de me livrar dele Só que o prozinho me deu um snook block E eu não sei Como é que eu vou fazer Pra eliminá-lo Porque esse luck block não vem coisa da sorte Só vem coisa de azar É Cadê o prozinho? Aquele prozinho é É um tubo, o cara do buraco Verdade O que você falou? Ah, falei nada Então Brasido Me dá mais luck block aí Eu quero abrir Quero abrir Você falou que é da sorte Eu quero ver É da sorte Mas tem vez que você tem sorte no azar Deixa eu ver Eu vou abrir aqui Eu falei Eu falei Joga na água Tem uma bruxa aqui Eu vou abrir mais uma Porque só tá virando Ah, veio sorte Com isso aqui eu consigo matar monstro Eu tô bem equipado Você não consegue dar Que isso? Caraca, que legal Olha só quanta coisa legal Ai Amigado Não é pra conseguir coisa legal Batata Ô, Prasido Tira essa bruxa Ela é chata Mata ela Matada Mata ela com a sua espada Mata a mão Tchau Happy birthday to you Beleza Ah, Prasido Apareceu Apareceu uma coisa aqui Bem grande Eu tô percebendo O que é isso? Abri Quero ver o que vai aparecer Alguma coisa grande Ah Minha Prasido Você não falou que isso aqui era da sorte? Me guarda Ele tá vindo Me guarda Ah 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 Prasido 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 Me ajuda Eu preciso abrir mais bloco da sorte Porque tá vindo muita sorte Deixa eu ver Não veio nada Ah Isso aqui Oh É você Veio poção Eu tô atrás da minha casa Aí Eu tô atrás da frente Prasido Oi Ele voltou pra onde ele tava Ele voltou pra onde ele tava Eu percebi Tô logo atrás de você Eu consegui aqui algumas poções Eu acho que não foi um nonce Nada muito bom Um monte de coelho Ai ai Parece que a gente não vai conseguir Vou tentar mais luck bloco Toma 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 Cadê? Eu quero Eu quero mais Hum Deixa eu ver Esse aqui Ah 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 Eu tô achando Que esses luck blocos aqui É muito ruim Só vem coisas Ah Ai Não tá vindo nada de bom Ai Só tá destruindo minha casa Ah Ah Maçã 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 Toma maçã Toma maçã Eu quero A maçã do Reds Sim Maçã do Reds Tem vários luck blocos aqui Minha casa já tá toda destruída Então eu vou continuar Aprendendo aqui Então nem A gente precisa de armadura Ah Boa Olha só Agora a gente tem Uma espada super forte Quer testar em mim? Ah Não Senão eu vou te machucar Não vai É só pra testar Porque a gente vai testar no monstro Ah Próxido Hum Tem outra espada Quer Quer testar? Eu quero Ah 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 Eu acho que vai Fundo Ah 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 Botou o pé na cova E o outro no caminho Só tenho mais duas lucky blocks Eu tenho que torcer Pra vir Pra vir Ah Quer dizer Pra vir sorte Vamos ver Aqui só veio comida E a outra Próxido A última Vai ser Espada Espada Boa Agora sim A gente Se machuca Não é você É o cara que tá atrás Ah tá Minha espada Botafogo É agora Bolinha A minha Flamengo A sua Quê A sua espada é do Botafogo A minha é do Flamengo Ah tá Ah Ai ai Enfim Vamos lá Matar aquele monstro O Bolinha Ele vai ajudar a gente Vamos lá Vamos lá Próxido O Bolinha com esse bracinho Nem com gravinho É nego Vai vai Botafogo Vai Botafogo Vai Ah Meu amigo Ué Já Foi mais fácil Do que eu imaginava A gente conseguiu Matar o monstro E ele nunca mais Vai voltar Olha só Ah Aqui tá ele E se ele voltar? Claro que ele não volta Você acha O que? Ele voltou Mata ele Próxido Mata ele Vai Vai Mata ele Agora sim Ele ficou com a cabeça vermelha Cabeça Cabeça de tomate Seu trouxa Agora Próxido A gente pode Ir pra cá Não tem mais casa Tem Tem 50% da casa Ai ai Ben Amparo Amparo Toc Obrigado.